Obrigada, aberta, não sai mais fechada, bate mais fechada ali, une mais, isso, porque aí vocês passam mesmo, entendeu? Aí tá a caixa, o tamanho de 20 polegadas, isso, como é? O primeiro é difícil mesmo de cair agachado, porque a perna é mais fechada. Boa, Elô, boa, é isso mesmo. Aí, Elô, desceu, cola a batra canela, ponta do cara é que mexe pra fora. Olha lá pra frente, abre o peito, abre o peito, aí. Bom, bom, bom. Muito bom. Listo. Rapaz, estende bem a perna, tá? Vai tá fechada. Tô com nóis, vou assistir o gote antes, tá fazendo uma pena, vou entrar. Vamos lá. Bom. Sente, sai, rapaz, tá fazendo um pouquinho demais. Vai. Sai com a perna mais fechadinha. Melhorou, Elie, tá fazendo menos. Melhor. Agora, seis. Seis. Então, são seis. São seis. Vou fazer mais uma de seis. Pronto. Vamos lá. Recuperou mais uma série de seis. Pode sair. Bem, Mara. Saiu, vamos. Eu fiz pelas hoje também. Eu fiz com louca a carga e a estrela. Que ótimo. Turagem. UlESSOR. Ulster. Ulster. Vamos. E virar das costas. Até a nossa costa sair, tá? Bom, vá. Deu seis? Um. Mais uma de três. Uma perfil de seis? É. Deu seis. Recuperou, pode sair. Vamos lá, prepara. Aí, recupera. Boa, passa a barra bem perto do corpo, tá? Arrasta a barra na canela, no quadril. Boa, rapaz. Eu vou abrir menos a perna. Ó, na saída, põe a pontinha que vai pra fora. Olha pra frente, a do peito. Vai. Melhor. Liza a perna, tá? É a perna que já vai pra cima. Vai. Vamos lá. Tá bom? E aí, vamos lá. Isso. Saltou pra frente. Mais uma de seis. Pode sair, vamos. Mais uma. 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 Vamos lá para fazer o clima. Vou começar no horário, foi bem fácil. A gente começa um livro a trabalhar. Gente, eu estou gravando. Ai, desculpa, é verdade. Desculpa. É mesmo que ela está gravando para... A gente passa por aqui, olha. Vai, vai, vai. Pega também. É que ela está soltando. Vamos lá. Vai, vai. É aqui que precisa ir para cima. É. É um dança lá para trás. Ah, não. Mais um. Eu pego esse, Rafael. Passa por aqui para a gente estar aqui. Passa por onde? Passa aqui. Passa por aqui. Vamos lá. Aqui, olha. Esqueci. Fecha o tempo agora. Vai estar bem nesse. Pri, olha lá como dá oito para mim. Vamos. Acabando. Ali não, ela vai. Olha lá, acho que deu já. Não, é no relógio. Por que não? Celular. Supino aberto. Vamos. Deu. Oito e onze. Vinte. Oito e onze. Vê se não atrapalhou muito essa passagem. Não? Não. Saiu. Um. Eu esqueci completamente. Dois. 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 Quatro. Cinco. Eu mandei um. Seis. Sete. Tipo, o celular estava aqui. Oito. Eu estava ali atrás fazendo. Dez. Treação de ponta cabeça. Onze. Vai, amor. Doze. Estava bem no meu corpo assim. Só dava pra ver os dois braços. E eles aceitaram? Quinta. Acho que eles aumentam aí o movimento. Dezessete. Dezessete. Tem que prejudicar, né? Dezoito. Dezenove. Dezenove. Ah, eles não estão querendo prejudicar. Vinte. Subiu. Sim, eles têm. Exato. Subiu. Ao tênis. E que eles dão um voto de confiança, entendeu? Você acha que fez a direita e você mandou? Tá bom. Você não vai te sacaneando. Não vai. Deu pra fazer? Precisava? Não. Faltou a saída do lado do final, né? Ah, não. Tá. Mas você acha que está dentro assim? Não. Você passa aqui. Não sei. Vou colocar um número de repetições. Vou ficar aí o último nesse. Aqui, ó. Sobe, desce, abre e volta. Então só desce. Tá aí. Sobe, desce, abre e volta.